O novo Chevrolet Onix Sedan ou Prisma será um forte rival no Nissan Vesta de nova geração, apresentada nos Estados Unidos na semana passada. O novo modelo ficou muito mais bonito que o atual e tal como o Kicks tem potencial para subir no pódio do segmento aqui no Brasil. O Vesta 2020 adotou o estilo Emotional Geometry e o resultado você pode ver nas fotos. O carro ficou muito mais bonito e parece até um sedã médio. O estilo é marcado pela frente baixa, pela grade dianteira em V, que ele usa faróis, pelo acabamento preto, que conecta as janelas laterais à base do vidro traseiro e também pelos traços esportivos. O interior repete a beleza já vista no Kicks, com revestimento padrão couro no painel, central multimídia bem destacada no centro e tela de 7 polegadas no quadro de instrumentos. Tem ainda detalhes com padrão fibra de carbono e costura laranja no couro. Sobre o capuz está o mesmo 1.6 da geração anterior, agora com 123 cavalos. O câmbio pode ser manual, de 5 marchas ou automático CVT. Em 2018, o Vesta fabricado no Rio de Janeiro teve quase 28 mil unidades vendidas e ficou na sétima posição entre os sedãs compactos. Em 2019, caiu para a oitava posição por conta do crescimento do Toyota Yaris. Acredito que esse resultado ruim é explicado pelo estilo controverso do modelo. É realmente difícil se apaixonar por essa traseira meio caída. A concorrência para o Vesta 2020 será formada por Honda City, Volkswagen Virtus, Hyundai HB20S, Toyota Yaris, Fiat Cronos, Chevrolet Cobalt, as versões mais caras de alguns outros modelos e especialmente pelo novo Chevrolet Onix Sedan ou Prisma. Eu acredito muito que esse Vesta será capaz de repetir o sucesso do Kicks, que conseguiu e consegue conquistar quem nunca teve o Nissan. Mesmo que a concorrência tenha motores mais potentes, o Vesta pode sim incomodar os líderes. Você acha também que o Vesta tem potencial para incomodar a concorrência? Diga aí nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de deixar o curtir caso tenha gostado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho